A cidade de Pacajus, região metropolitana de Fortaleza, é conhecida como uma das cidades que tem o comércio mais aquecido nessa região. E um dos comércios que está evoluindo muito e crescendo em Pacajus é o comércio de venda de veículos novos e seminovos. Como vocês podem ver aqui, nós estamos aqui na loja União Autos, aqui no centro de Pacajus. É uma das lojas que tem crescido muito nesse segmento de comércio da venda de veículos. Vamos lá! Conversar aqui com o Arnaldo Bezerra da União Autos Pacajus, é vendedora de veículos novos e seminovos também. Ele negocia também, trabalha com motos, venda de motos. Arnaldo, um dos cuidados que o cliente tem na hora de comprar um carro, a gente sabe que tem que ter muito cuidado, principalmente saber de quem você está adquirindo esse carro, porque muita gente já tem se dado mal, tem comprado até veículos roubados, documentos esquentados, veículos com motores batidos. Muita gente é alessada na hora de comprar um carro, não saber de quem está comprando. Que dicas a União Autos dá para quem vai comprar um carro? Alex, realmente, de fato, isso acontece hoje no nosso mercado. Tem pessoas de índoles boas, tem outras não tão boas. E hoje a documentação de um carro, hoje, que você vai olhar, além de você comprar um carro de qualidade, você tem que conferir a documentação, entrar, detran, puxar a gravame, ver se o carro é alienado, se tem multa, se tem a transferência em branco, se tem algum vestígio de algo que já aconteceu, um roubo. Então, quando você for comprar, tente comprar num local que você conhece, que você confia, que lhe dê segurança, que tenha know-how, porque isso é muito importante, você compra o carro, você leva e depois você fica lesado. E não aparece documentação, não aparece depois quem resolveu, porque quem é que vai resolver? Quando entrega o documento, vai ver que aquele documento não é a mesma, não bate com o chassi, foi um documento falsificado. Hoje, se falsificar qualquer tipo de documento, é a coisa mais fácil do mundo. Então, tem que ter atenção na hora de comprar o carro e saber de quem está comprando, né, irmão? Conferir documentação. Você, quando for comprar um carro, confira, certifique-se. Antigamente, não sei tanto hoje, mas feira livre no meio da rua de vender carro, você chega lá, não sabe quem é a pessoa, você não tem a identificação, você não conhece a pessoa. Muitas vezes, o motor do carro está praticamente que batido, eles empurram, olham o óleo grosso aí, fazem todo tipo de marmelada para vender um carro e depois você está comprando o gato por letão. Então, saber a procedência de quem você está comprando o carro, isso também é fundamental. Elas, de quem você conhece, de quem você confia. Eu posso falar pela minha loja, eu acredito que eu tenho vários colegas que trabalham dentro de uma realidade. Por exemplo, eu me preocupo em trocar o óleo, o filtro, correio, documentação. Eu não entrego o carro com documentação atrasada, com IPVA atrasado. Então, você tem que entregar um carro em dias. Vender um carro, querendo trocar um carro, querendo trocar uma moto no carro, a União Autos faz esse tipo de negócio? Com certeza. Estamos aqui para conversar, bater um papo, tomar um café, ver a proposta, a gente senta, conversa e geralmente dá negócio. Quer dizer, você aqui só sai a pé se quiser, isso? Tem muita gente satisfeita, feliz, clientes retornando. Você mesmo é um que já me comprou um carro uns anos atrás e por sinal você trocou novamente, você está de carro novo. Porque a gente tem confiabilidade, quer dizer, você sabe a procedência do carro. Uma coisa que também chama a atenção aqui é a garantia na hora que você entrega o veículo. Isso é tanto que eu já estou há mais de cinco anos nesse mesmo local, sem nenhum problema. Arnaldo, o que é que se precisa inicialmente para quem quer comprar um carro, quem vai comprar um carro semi novo aqui na União Autos? O que é basicamente que precisa para que ele dê entrada para o financiamento? Identidade, CPF, comprovante de endereço, o comprovante de renda, dois telefones de contato, de preferência de algum familiar ou da própria pessoa na rua. E nome limpo, que a base de tudo é você ter um nome. Você não tem restrição no seu nome? Não tem restrição, já melhora. E o restante deixa com a minha conta. Já tem meu caminho andado aí? Aí tem meu, aí 50% atrás de Deus, os outros 50% a União Autos resolve. Então, se você quiser comprar um carro, a gente indica aqui em Pacajus a União Autos. Garantia no que vende, garantia no que está entregando. Arnaldo, a União Autos abre de segunda a sábado? Segunda a sexta até as 5h30 e aos sábados de 8h ao meio-dia. Telefone de contato? 3348-1617. Então, se você quer comprar um carro e tem garantia no que está comprando, procure a União Autos aqui em Pacajus, rua Cônego Eduardo Darari, The Front, agência do Bradesco.